Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia feito com garrafa de amaciante Essa garrafa tem 7 litros, então vamos para o vídeo Vou cortar essa parte aqui da garrafa, é ela que eu vou utilizar Vou fazer um furo bem no meio da tampa, aqui eu usei um ferro de solda, mas você pode fazer com um tesouro, uma faca Também vou fazer vários furinhos em volta da borda da garrafa Vou utilizar também prendedores para roupa Em cada prendedor, vou fazer um furinho em um lado Também vou utilizar abraçadeiras Vou transpassar a abraçadeira no furinho que eu fiz no prendedor Em seguida vou transpassar sobre o furo que eu fiz na garrafa E vou fechar a abraçadeira Vou fazer esse procedimento em cada furo que eu fiz no prendedor e na garrafa É bem fácil, é só transpassar a abraçadeira no furinho feito no prendedor E na garrafa e em seguida fechá-lo E peço a você que está assistindo a este vídeo Para deixar aquele like lindo para ajudar aqui no canal Depois é só recortar com a tesoura as pontinhas que fica sobrando Vou utilizar também esse concho Eu vou parafusá-lo na tampa da garrafa E olha só que legal Você pode colocar meia, cuecas, calcinhas, fraldas, panos de pratos E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, deixe o seu like Compartilhe essa ideia nas suas redes sociais Deixe o seu comentário para ajudar aqui no canal Segue nas redes sociais Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau!